Olá, pessoal! Todo mundo seja bem-vindo! Sou Daniela Menezes Neiva Barcelos, jornalista e pesquisadora do Nectar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ, e hoje a professora Shirley Donizete Prado vai nos contar um pouco sobre a Coletânea Internacional Estudos Socioculturais em Alimentação e Saúde, Saberes em Rede. Shirley, sobre o que se trata esta obra? Nesta obra, Daniela, estão presentes expressões do pensamento quando ele se volta para as relações sociais construídas em torno de discursos e também de práticas alimentares e corporais, tendo a saúde por seu horizonte útil. Esta obra corresponde a espaço de reflexões sobre a comunicação quando ela se dirige à comida e ao corpo, compreendidos na cultura, na sociedade e na história. São páginas em que encontramos o olhar atento à produção de conhecimentos e saberes criticamente posicionada diante do mundo global e organizada em função do acúmulo de capital, de capital material e de capital simbólico. Uma teia de saberes encontra-se aqui expressa através da articulação entre estudiosos, grupos de pesquisa e programas de formação de mestres e doutores que vem ampliando e fortalecendo a Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Saúde, a nossa Rede Nauz, que preside a organização desta coletânea. Por esse caminho, valoriza-se as investigações situadas para além dos limites dos campos disciplinares, mirando aqueles lugares também onde eles se encontram, propiciando um possível entrelaçamento de abordagens conceituais e metodológicas. Diferentemente de informar quais são as práticas alimentares e corporais certas ou erradas, esta obra divulga ensaios e esforços de aproximação às relações sociais naquilo que permanece desconhecido, esquecido e inviabilizado, ou seja, valores culturais, julgamentos morais, distinções sociais, quando se toma comida e corpo, como esses construtos que nos conferem a humanidade. Muito obrigada, Shirley. Obrigada, Shirley.